Mamíferos e aves fascinantes e raras da Amazônia A Amazônia, conhecida como o pulmão do mundo, abriga uma riqueza inigualável de biodiversidade, incluindo mamíferos e aves fascinantes e muitas vezes raras. Esta vasta floresta tropical é o lar de uma miríade de criaturas incríveis, algumas das quais só podem ser encontradas nesta região única do planeta. Entre os mamíferos notáveis da Amazônia está o jaguar, pantera onça, o maior felino das Américas e um predador supremo da selva. Suas manchas distintas e sua habilidade de caça são admiradas pelos habitantes locais e pelos visitantes da floresta. Além disso, a Amazônia é o território do Tamanduá-Bandeira, Mirmecufaga tridactila, um mamífero de hábitos solitários que se alimenta principalmente de formigas e copins, utilizando sua longa língua pegajosa para capturá-los. No reino das aves, a Amazônia também oferece uma variedade deslumbrante de espécies, incluindo o Tucano-Toco, Ranfastus-Toco, com seu bico correntado.